Tira da minha vida, tira tudo da minha vida, não quero mais saber, tô nem aí pro amor, tira da minha vida Eu ficar com chifre? Eu, eu ficar com chifre? Nunca, Deus, nunca Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal Já vão se inscrevendo, vão dando aquele like pra fortalecer aqui o canal E é isso mesmo, você é uma pessoa ciumenta? É? Qual o seu nível de ciúmes? Hoje nesse vídeo eu quero que vocês comentem e vejam qual é a porcentagem dos ciúmes de vocês A minha porcentagem eu acho que vai ser a última desse vídeo ou a penúltima, vocês vão ver Então fiquem ligados nas cenas e vamos lá né, pro vídeo, que hoje tá pancada A primeira porcentagem é aquela pessoa que é ciumenta mas esconde Além de esconder, é tranquila É aquela pessoa ciumenta, tranquila Olhem só, vocês são assim? Ai meu amor, tá demorando Eu vou ligar Não tá atendendo Bom, deve estar no trabalho ainda né, então eu vou esperar o meu amorzinho chegar Vou lá fazendo a janta pra ele, né? É Vou esperar o meu amorzinho chegar, tá demorando mas deve ser normal A segunda porcentagem é 40% É aquela ciumenta sensível Então vamos lá, bora Amor, me atende Atende meu amor, cadê você? Tô morrendo de saudade já, você não me atende Faz uma hora, era pra você já ter chegado Uma hora atrás Por que que ele tá fazendo isso comigo? Por que, Deus? Agora, é aquela ciumenta impaciente Sem paciência nenhuma E a porcentagem é 60% Tá aumentando hein, tá aumentando Então bora Me atende Atende Que merda, ele não atende Tô de saco cheio Eu tô de saco cheio Atende esse celular Você vai se arrepender se você não atender esse celular Ah, você vai se arrepender Você vai Você vai Eu vou ligar Eu vou ligar de novo Vai se arrepender Vai se arrepender E aí, já estão se identificando Qual é a sua porcentagem de ciúmes? Agora então vamos pra 80% Tá aumentando hein Ai, bora Essa é a ciumenta descontrolada Uma hora atrasada Quando você chegar Querido, se você não me atender esse celular Quando você chegar Meu bem Sua mala já vai tá lá fora Tá Sua mala já vai tá lá fora Suas coisas vai tá lá fora E você vai sair com o rabo entre as pernas Porque você não vai levar nada Filho Se você me trair Ah, não tá atendendo Eu vou ligar Até você atender esse celular Eu quero saber onde você tá Filho Ah, tá Ah, tá bom Que você vai me passar pra trás Ah Vai chover O dia que eu vou ser passada pra trás Tá Não quer atender? Não importa Eu vou ligar até você atender Quer saber? Quer saber de uma coisa? Quer saber? Deus Olha isso, Deus Se ele estiver me traindo Tira da minha vida Tira, tira da minha vida Tira tudo da minha vida Não quero mais saber Tô nem aí pro amor Tira da minha vida Eu ficar com chifre Eu Eu ficar com chifre Nunca, Deus Nunca Vou ligar pro trabalho dele Não vai mais ser pra ele não Vai ser pro trabalho dele Alô, por favor Por gentileza Eu gostaria de saber Se meu namorado Está trabalhando ainda? Agora É A porcentagem De 100% O vídeo já está chegando ao fim Estão gostando? Estão se identificando? Então Não parem de dar like Não parem de comentar Nesse vídeo Não parem de compartilhar Beleza? Porque agora Vocês vão ficar com a última ceninha Vamos ver, né? A ciumenta Exatamente louca Ciumenta louca Pirada Possessiva Tudo Que age com a cabeça E não com o coração Que pensa e já faz Então bora Para a última ciumenta Ah, já é a quinta vez Que eu estou te ligando Não atende Ele não está me atendendo Ele não está atendendo Ele não está Ele não está me atendendo Aham Sexta Sexta vez Não está me atendendo Isso não me atende Não me atende Acabou 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 nosso relacionamento Acabou Acabou tudo 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 que a gente tinha acabou Tudo Ah, não me atendeu É Oitava vez Oitava vez Nona vez Décima vez Não? Não vai me atender mesmo? Isso Não me atende Ah Verdade Eu sei onde você trabalha Querido Meu bem Eu sei onde você trabalha Meu bem Quer saber de uma coisa? Sua mala Vai exatamente agora Para o carro Vou pegar o carro Eu vou no seu trabalho E acabou Nosso relacionamento Casório Noivado Futuro Filhos Que eu planejei Para nós Acabou Você não vai me trair Era para você ter chegado já Há cinco minutos atrás Se você não chegou Você está atrasado Cinco minutos Você está me traindo Não? Acabou Acabou Está para nascer a trouxa Ele vai fazer Ele vai fazer Todo mundo de trouxa Menos eu Está para nascer a trouxa Está para nascer Você vai se arrepender De ter nascido Você vai se arrepender Vai se arrepender Então é isso meus amores Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo E que vocês tenham Se identificado Com alguma porcentagem De ciúmes Que se refere A você Que está vendo Esse vídeo agora Então Um beijão E até a próxima Viu? Dê like Compartilha Se inscreve no meu canal Vão lá no meu Instagram Que lá eu fico mais pertinho Ainda de vocês Tem minhas fotos Meus vídeos dançando Meus vídeos Pá Pá Dançando brega funk Então vamos lá Larissa Sanches Oficial Agora Tchau tchau E até o próximo vídeo Fui